e fala loucos por games olha eu aqui de novo e hoje estou trazendo para vocês um top 5 futuros jogos para android beleza então aqui está uma lista de 5 jogos de mundo aberto para android para vocês aí que são fanáticos por jogos de mundo aberto seja na cidade ou na floresta essa lista aqui é para vocês beleza então esses jogos aqui tem alguns que já lançaram para outras plataformas mas para android infelizmente ainda não tem mas daqui para acabar 2020 vai lançar para android pode ficar na expectativa aí que vai lançar então eu escolhi aqui os melhores jogos de mundo aberto para android beleza então esse jogo não tem para android ainda vai lançar aqui para terminar o ano no começo de 2021 então se vocês gostam desse conteúdo se inscreva no canal para ajudar aí porque cada vez que você se inscrever no canal vai me incentivar a trazer vídeos sempre para o canal então não terá link na descrição porque não tem ainda para android mas fique na expectativa aí que vão lançar esse jogo aí logo logo na play story beleza então confira aí são muito lindos os jogos aí eu vi aí alguns trailers e são lindos então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo posteriormente e siga a lista e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto